Eu gostaria de agradecer mais uma vez os produtores que doaram os produtos, tá? Gosto, queria agradecer também aos proprietários da Fazenda do Lago, que, tá, Nilson, ele nos ofereceu todas as dependências do hotel para que nós possamos fazer qualquer tipo de evento lá nas suas dependências. Te agradecer a você, Ronaldo, tá bom? Pode ter certeza que nós iremos ocupar esse espaço que você nos ofereceu, tá bom? Nilson, eu estou surpreso com você. Sei que você foi um bom vereador e sei que você, em pouco tempo, foi um bom prefeito. Hoje eu não tenho mais o lado político, tenho o lado técnico, mas eu quero te agradecer de coração o carinho que você está olhando para a minha terra, para isso, produtores. Eu queria fazer agora um pedido para você, que você usasse a palavra, né? Porque você tem nos apoiado. Você me pegou de surpresa aqui no dia 11, eu não tinha nem imaginação que você chegaria aqui, para mim foi uma surpresa muito boa. Porque eu sei que você tem os seus afazeres e não é fácil. Ser prefeito em uma cidade pequena, como Santa Maria da Helena, como Conceição de Macabu, não é fácil. Eu sei que nas duas cidades grandes, os prefeitos, os moradores não chegam. Aqui os prefeitos têm que chegar. As pessoas chegam lá para eles. Nilson, apesar de nós estarmos parecidos lá embaixo do distrito, né? A minha prima é casada com o seu tio, não é isso? Lá de Santa Maria de Campos, né? Está aí. Nilson, com a palavra, meu amigo. Meus parabéns pelos convênios que você vai ter hoje. Bom, bom dia a todos. Agradecer aqui o amigo Gésio aí. Pode contar com o apoio lá da Prefeitura de Santa Maria e da Helena. Agradecer a presença do deputado, de todas as autoridades do prefeito Valmir, dos secretários, dos vereadores, e principalmente a comunidade de Agulhas dos Leais aí. Bom, dizer que hoje é um dia muito feliz, porque, para quem não me conhece aqui, sou e sempre fui produtor rural, fui nascido e criado na roça. Hoje, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui podendo ajudar essa comunidade, como vão ajudar a toda Santa Maria e Magdalena com essa parceria com a Prefeitura, EMATER e com a Prefeitura de Conceição. Se Deus quiser, todos vão ganhar com isso aí, principalmente o produtor rural, que é tão sacrificado. E podem ter certeza e contar com o nosso apoio lá em Santa Maria e Magdalena. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.